E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as novas edições de Sandman que serão publicadas pela Panini. Sim amigos, se você acompanha aqui o Comic Zone, você já deve ter visto nos vídeos de pick-ups essa edição de Sandman aqui. Ano passado a obra seminal de Neil Gaiman completou 30 anos e pra celebrar essa marca, a DC Comics decidiu relançar toda a série nesse formato mais econômico aqui. Trade Paperback, capinha cartonada. Não é segredo pra ninguém, esse aqui é o meu formato favorito. Primeiro e mais importante é o formato mais barato. Segundo, ele é bem fácil de manusear, é fácil de ler no trem, no ônibus. Esse relançamento caiu como uma luva pra mim, afinal eu tinha essa lacuna na minha coleção, eu não tinha Sandman. Então quando os caras anunciaram que iam lançar uma edição de aniversário de Sandman com todo um novo projeto gráfico, eu fiquei muito feliz. E a Panini num raro lampejo de objetividade foi bem ligeiro em trazer isso aqui pra o Brasil. Essa coleção vai contar com 12 volumes e até o momento foram publicados 5. E como eu sei que é muito importante pra muitos de vocês, aqui está a lombada, que tem o novo logotipo da DC Vértigo. Todos os volumes contam com novas capas realizadas pelo Dave McKean, que é o ilustrador das capas originais. Então essa aqui é a primeira capa, prelúdios e noturnos. Essa aqui é a capa de casa de boneca, é a minha favorita, simplesmente maravilhosa. Em seguida nós temos Terra dos Sonhos. Estação das Brumas. E um jogo de você. E uma coisa que eu acho muito bacana é que todas as edições são introduzidas por alguma personalidade atuante na indústria dos quadrinhos. Inclusive, aqui nos créditos você vê o título do volume, você vê o nome dos artistas. E tem uma nota aqui introduzida por Orlando Jones. A quarta edição é introduzida pelo Patton Oswalt. A terceira edição é introduzida pelo Paul Dini. A segunda edição é introduzida pela Kelly Sue DeConnick. E a primeira edição é introduzida pelo Patrick Ruffas. E todos eles contam como foram impactados por Sandman. E além dessas introduções, a gente também tem prólogos, a gente tem epílogos, assinados pelo Neil Gaiman, pelos artistas, pelos editores. E cada uma das histórias que compõem esses volumes são introduzidas pela capa do quadrinho original. Então essa nova coleção, celebrando os 30 anos de Sandman, não somente é bem bonita, com esse visual repaginado. Mas ela é bem completa com todos esses textos de apoio. E eu acho que é uma excelente porta de entrada pra você que não conhece o universo de Sandman. Cada um dos 12 volumes dessa nova coleção de Sandman vai ter um valor de capa de R$36. Que eu julgo ser um preço bem justo, dada a qualidade do material. Só pra termos de comparação, cada uma das edições definitivas de Sandman custa R$145. Então com o valor de uma edição definitiva, você compra 4 volumes desse aqui. O primeiro volume acabou de entrar em pré-venda na Amazon, vou deixar o link na descrição. Lembrando, comprando pelo nosso link, isso ajuda muito o nosso canal. E cara, na boa, se você ainda não tem Sandman, a hora é agora. O preço tá bem convidativo e a qualidade do produto tá bem bacana. Vamos torcer apenas pra Panino cometer os seus famosos erros de revisão. Tá certo? Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba canalcomiczone. Grande abraço e até o próximo Comic Zone.